Eu moro sozinho Ó lua no céu, prendendo roçado Meu sonho adorado da terra nasceu Eu moro sozinho, num pobre reginho Sonhando, quem sabe, um amor que era meu Eu fico pensando porque é que eu amei No rancho fiquei sozinho chorando Porque a morena, tão linda pequena Partiu para sempre e aqui me deixei Nas noites de estrelas eu fico pedindo Que a lua surgindo tão negra e tão bela Me traga a morena nas asas das penas Da imensas saudades que eu sinto por ela